E a Microsoft anunciou na E3 também a continuação do seu jogo Crackdown, conhece o Crackdown? Ele é exclusivo do Xbox One, Only Xbox One, e o seguinte, pra quem não conhece muito bem esse jogo, ele foi lançado no Xbox 360 e na época ele dava uma liberdade muito grande pra você, tinha um mapa aberto que você podia ali movimentar todo aquele caos, atirar em todo mundo, fazer bagunça, como já existe o GTA, é difícil ser mais interessante o que o GTA, mas o que ele traz de mudança? Não sei, no trailer aqui parece que tudo é muito destrutivo, ou seja, até os prédios, então no GTA, por exemplo, você não pode quebrar os prédios, mas aqui sim, aqui você pode, de acordo com o trailer, eles não falaram isso, mas você analisando, além de você fazer todo o caos urbano nesse ambiente meio moderno futurista, você pode destruir prédios. Não tem muito o que eu falasse, você falasse, ah, mas eu quero ver gameplay, não, não tem gameplay, só tem o trailer, só foi anunciado o trailer ainda, dessa terceira versão do Crackdown, que nem falaram qual que vai ser o nome, não falaram se vai ter ali um subtítulo pra essa versão. Daí você falasse, ah, mas o que eu quero com o trailer? Cara, esse trailer é muito legal. Eu vou deixar você assistindo o trailer, vou até sair daqui, dá uma olhada que vale a pena. Ah, se chegue. 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 Toma essa GAME OVER Transcrição e Legendas Pedro Negri